E aí, tá vendo muita coisa boa? Mas ainda não encontrou o seu carro, agora você encontra aqui na Sonervig Norte. A gente tá no departamento de Semi Novos e você tem carros de todas as marcas, todos os anos, com preços especiais, não é isso mesmo, Marcos? Com certeza, pro final de ano, pro uso do décimo terceiro, vida nova, carro novo. Dá pra fazer um financiamento legal? Da forma que o cliente quiser. Sem entrada, dá pra comprar? A gente briga. Briga? 10% de entrada, sem entrada a gente dá uma discutida, em 48 vezes, o cliente manda aqui. Então vem mandar na Sonervig Norte, vem mandar, vem num carro bom pra sair aí no final desse ano, começar o ano de 2001 com o pé direito e com um carro dourado, já que o ouro é a cor do novo milênio. Um K2000, Rocan, nesse final de semana, 12.900. 12.900, dá pra chegar uns 12.500, né, Lili? A gente briga. A gente briga. 12.800. O negócio aqui é brigar, ele quer brigar com você, não é comigo. Vem cá, vamos começar agora aqui pra trás. Ali é uma? Uma Ipanema, 9.6, com direção, vidro, trava. Carro com 38.000 quilômetros, esse final de semana, 11.800. Isso é uma raridade, não é um carro como esse nesse estado? Com certeza, um carro robusto, com bom espaço. 11.500, dá pra fechar? O cliente vem, se ele chegar, a gente faz. Ele não vai brigar comigo, ele quer brigar com você. Vem pra cá, vem discutir com o Marques da Sonervig Norte. Esse aí é um Fiesta 4 Portas? Esse é um Fiesta 4 Portas, ano 2000, com 2.500 quilômetros, carro já licenciado. Esse final de semana, 15.000 reais. Não, vou nem chorar, porque ele vai brigar comigo aqui, olha. Uma Palio Weekend. Uma Palio Stile, 99, 16 válvulas, com airbag, carro com baixíssima quilometragem, esse final de semana, 21.900, e aceito a briga. Ótimo, e aqui? Também uma Palio 97, com direção hidráulica, 1.5, impecável, 16.500. 16.500 reais. De segunda a sexta-feira, qual que é o horário aqui? Das 8 às 19. No sábado e domingo? Das 9 às 18. O endereço é General Ataliba Leonel? 1.716. Santana, telefone? 6971-7172. 6971-7172, vem brigar com o Marques da Sonervig Norte. Ele vai fazer bom negócio pra você, pode confiar, corra.